Olá pessoal, iniciando mais um vídeo para o nosso canal do sítio Jerusalém, lugar de paz. Estou chegando aqui, perto do irmão José Elias, aqui está ele, vai, a gente está fazendo a poda desse nosso pezinho de manga, olha que coisa linda gente, manga e espada, é da espada né Elias, esse pé, ele ainda não colocou gente, havia colocado ali umas florzinhas, mas não vingaram, cuidado Elias, se tiver maribondo, vou afastar a gente para vocês verem o ângulo melhor, olha, fica melhor mesmo Elias, abrindo espaço embaixo, aqui ao redor, tem aqueles abacaxis, aqueles pés de abacaxi que ele plantou, aqui nós temos cana, cana caiana do lado, boa mesmo para consumo, bem madurinha, ela fica assim amarelinha, ela é bem docinha mesmo, é o que Elias, maribondo é? Estou vendo daqui, veja a ideia, tem não? Ah, olha ali ó, abandonaram a casa, Pesa linda gente, eu vou tentar rodear ali pelo outro lado, para mostrar o outro ângulo para vocês, olha o nosso pé de abacate, como está linda, esse pé de abacate tem dois anos e seis meses, dois anos e sete meses na verdade, aqui pelo outro ângulo pessoal, tinha uma casa de maribondo ali, colocou José Elias para correr, ele derrubou uma que não tinha, só que tinha outra camuflada, sorte que não mordeu você não né? Um, dois, três ou quatro, Eita! Como está lindo o nosso pezinho de jacadura, foi eu que implantei esse pé de jacadura gente, vocês já conhecem a história, que eu já contei aqui algumas vezes no canal né? Ó, mas para quem não é seguidor nosso, quem está chegando agora no canal, que vai se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação, eu vou contar novamente, esse pé de jacadura, eu plantei o caroço dele gente, minha mãe comprou uma jacadura na rua, eu gostei muito dela, eu disse, eu vou plantar os caroços, coloquei o caroço para germinar, quatro caroços, todos os quatro germinaram, com sucesso, três, eu doei e fiquei com um, aí trouxe ele e plantei aqui, no sítio de Jerusalém, já tem três anos, aqui o pezinho de goiaba, o velho Elias está podando, mas já comemos goiaba aqui gente, desse pé não, do outro, tem um outro pezinho de goiaba ali, que já voltou, glória a Deus, é da idade desse aquele outro né Elias, mas, esse aqui não colocou, e o outro é mais ensombrado, que esse aqui, está botando também aqui ó, está, onde? deixa eu ver, está mesmo, será que não tem nessa gala, que você cortou? Então pessoal, ficou assim ó, o pezinho de goiaba, e aqui ó, Joselinha já está podando também, o pezinho de oliveira, ó, oliveira, aqui nós conhecemos por oliveira de encanto, que o pessoal chama de jambolão, aqui é o maracujá que está passando para ele, está cortando para não, tomar conta aqui, ó, o tronco dele está bem, grosso já, olha o tamanho, pé de oliveira, hum, quando tiver oliveira aqui vai ser bom demais, é muito boa a oliveira, aquela frutinha, pretinha, roxinha gente, muito boa, boa mesmo, semana passada a José Elias pegou para mim, lá, na, ali no riacho, tem uns pés, tem oliveira, bom demais, no sítio tem muito serviço para fazer em um sítio, para se tirar essa assombragem do outro dele, e aqui agora a José Elias também vai estar podando o pezinho de jacadura, porque é necessário fazer essas podas, gente, é preciso para que eles fiquem com mais vigor para crescer, até porque essas galhas que ficam assim arrastando no chão, elas precisam ser cortadas, dá uma pena de cortar, mas é necessário, né, é necessário fazer o corte, ó, deve ser um passarinho ali no céu, isso é uma coisa linda de ver gente, porque quando a gente chegou aqui nesse sítio de Jerusalém, só tinha mato, não tinha nem sequer um pé de fruta, não tinha nada, 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 tudo aqui foi a gente que plantou, tudo, tudo, então nós nos ficamos muito felizes em ver, né, depois de três anos, a gente vê, é, o resultado aqui do nosso sítio, como que ele está, é uma coisa linda, ó, essas canas nós vamos aproveitar para tomar um caldo dela, Elias, dá mesmo? Dá, 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 bom demais, olha só, elas estavam muito deitadas no chão, e estavam ficando já ruins, não era? aqui para achar para tomar caldo, tu joga para aqui, para, ó, essas duas aqui, para a gente tomar caldo, levar para moer no moinho, visão linda, gente, eita glória, olha, olha, caia, 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 tá boa essa? tá ruim ela fica assim ó com essa parte no meio porque elas ficaram bem velhas já faz bastante tempo, né? aqui pessoal essas canas aqui ó vai raspar ela pra levar pra um moinho pra passar no moinho ó as Elias tá fazendo aí a poda acho que tem que tirar mesmo essas galhas aí Elias né? é dá pena mas ele fica até mais bonito depois que corta que faz essa poda não pode deixar ele cortar muito ó essas galhas baixas né? 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 Tá bom, né? Acho que tá. Deixa eu afastar aqui pra ver. Tá bom. Ficou bom. Olha como desensombrou. Ele tava arrastando muito no chão. Agora ficou bom. Olha o ângulo de longe. Ficou bom, Elias. Ficou muito bom, desse jeito. E agora vai ficar melhor pra crescer. Porque ele tava arrastando no chão as galhas. Até o pezinho de Siriguela, Elias, também podoa. E olha aqui que coisa linda. Ué. Siriguela. Eita, glória a Deus. É pequeno porque... Siriguela planta estaquia. O tronco. Cresceu assim, ó. Olha aqui que coisa linda, gente. A flor do maracujá. Muito bom pra remédio. Ó. Fazer o chá e tomar. Muito bom. Aqui, ó. Os alelias também podou o pé de abacate. Ficou bom, pessoal. Que tava... Bem... Quase arrastando no chão. Não estava arrastando no chão, não. Mas estava bem aqui assim, ó. Aí ele tirou. Tirou a galha e ficou assim, ó. Ficou bom. Ficou bom mesmo. E ele ainda está ali no pé de manga. Voltou pra lá porque... Apareceu uma casa de maribondo. Ainda mordeu ele. Aí agora que o maribondo acalmou, ele voltou. Pra concluir a poda do pé de manga. Olha só, pessoal. Então é isso aí. Esse é o nosso vídeo de hoje. Mostrando aqui as plantações do sítio Jerusalém. Fazendo a poda. Limpando. Você que ainda não é inscrito em nosso canal. Se inscreva. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Em nome de Jesus.